Oi, pessoal, tudo bom? Olha que acabou de chegar aqui no meu consultório agora. Dois livros vindos diretamente dos Estados Unidos aqui. Agora eu vou poder estudar mais ainda as tecnologias, os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi. Então, a gente tem um livro aqui sobre como a gente pode se proteger para um eventual caso de necessidade para rescue control. É um controle, digamos, emergencial. Então, aqui a gente vai aprender como tecnologias através da nossa própria consciência e através, aplicando essas tecnologias, estruturando nossas próprias células simultaneamente com o controle da realidade externa como um todo. Então, é bem interessante. Ela foi traduzida pela professora Irina Modruchina. Desculpa se eu falei errado, professora. Estou bem alegre aqui, feliz e ansiosa para estudar. E temos um outro livro aqui, do Dr. Grigori Grabovoi, traduzido para o inglês também. Os ensinamentos de Grigori Grabovoi sobre Deus, a estruturação dinâmica da alma, que foi a partir de um seminário realizado em 2004. Esse livro foi traduzido pela querida Isis. Ela também é sublicenciada, uma pessoa muito séria nos estudos, na divulgação, nos ensinamentos. Aqui tem a página dela, Eternal Spheres of Knowledge, no Facebook. Vocês podem acompanhar. Depois eu deixo o link também. Ah, ela deixou o link aqui no Facebook, tá? Então, assim que eu estudar, depois eu venho gravar um vídeo sobre o que eu aprendi e repassar um pouquinho da minha experiência com os ensinamentos do Dr. Grabovoi para vocês, tá bom? Um bom dia! Tchau, tchau!